Olá, mais uma vez, bem-vindos ao Ateliê Can Royan. Um prazer, como sempre, fazer estes vídeos. Agradeço de antemão a todos que já estão inscritos e ajudam-nos a divulgar estes vídeos. Como eu sempre falo, a intenção é que o músico compreenda mais sobre o seu próprio instrumento, tá bem? Antes, um pequeníssimo aviso. Eu vejo muitas perguntas, nem sempre consigo responder aqui por falta de tempo, tá bem? Na medida do possível, eu tentarei responder a todos aqui mesmo pelos vídeos. E observem, por gentileza, os vídeos no canal, é só acessar lá, creio que está escrito meus vídeos ou vídeos do Ateliê. Tem mais de 50 vídeos onde eu falo sobre diversos assuntos. Por que eu estou dizendo? Muitas das vezes me fazem perguntas que já foram respondidas aqui no canal anteriormente, tá certo? Então, vamos lá. Eu recebo a pergunta de um inscrito. E isso eu recebo sempre muitas perguntas. O que é mais importante? O arco ou o instrumento? E isso nós podemos responder de duas formas. Primeira, da forma técnica. O que é mais complexo? A técnica de arco ou a técnica de instrumento? Eu só vou dar uma pequena passagem por esta parte. Nós vamos entrevistar ainda mais alguns músicos, onde nós vamos abordar diretamente esse assunto. Bom, respondendo esse assunto, tecnicamente falando, vai surpreender a muitos a resposta. Vou começar esta resposta com uma pequena anedota, uma pequena história. Que é 90% de chance de ser apenas uma história mesmo. É uma história mesmo, tá? Havia dois violinistas, na época de Niccolo Paganini, conversando numa taverna. Então, eles estavam lá conversando e aí o assunto entrou. Qual das duas mãos, qual das duas técnicas é a mais difícil? A digitação ou a técnica de arco? Os dois foram nesse debate longe, né? Entra Niccolo Paganini nesta taverna. Ah, vamos lá perguntar pra ele. Mestre, né? Todo mundo sabe pelas histórias dele que ele era chegado a uma boa bebida, segundo algumas bibliografias dele. E aí, o que que acontece? Mestre, qual das duas mãos é a mais difícil? A técnica da digitação ou a técnica do arco? Aí ele para e responde. Para ter-se uma digitação perfeita, leva-se uma vida. Aí o outro para e se assustou. Tá, mas e uma técnica de arco? A eternidade. Ou seja, com isso, nós conseguimos, com essa pequena anedota, compreender que a técnica de arco é muito, muito, muito mais complexa. Mas, nossa, aqui parece que a técnica de arco é mais complexa. O que que acontece? Existem muitos teóricos que dizem que 80% da técnica, claro que vai variar, né? De acordo com os teóricos. Está aqui. 20%, 15% está aqui. Imagine apenas como exercício de raciocínio. Que você toca uma nota no seu instrumento. Corda ré, primeiro dedo, mi. Tocou lá esse mi. Quantos mi na corda ré, naquele lugar, existem afinados? Um. Não estou falando de tempero, nem de corda dupla ali. Apenas um. Um. Ele está afinado ali. Quantas articulações de arco existem naquela nota? Você pode fazer legato, você pode fazer espicato, espicato volante, balsato, estacato, conlenho, sumpoticelli. Milhões de articulações em uma mesma nota. Viram como a técnica de arco é muito mais complexa? Ah, mas essas mesmas articulações, você pegando o jeito, você faz outras notas. Não é bem assim. Porque quando você pressiona a corda, você altera o comprimento dela, altera o tamanho da corda. Então, claro, aqui o que está vibrando é do dedo para adiante. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Você muda a pressão do arco. A técnica de arco é muito mais complexa, tá certo? Então, tecnicamente falando, primeiro, o arco já é mais importante. Agora, vamos falar materialmente falando, materialmente mesmo, em matéria, arco ou instrumento. Qual é mais importante? Eles andam em pé de igualdade. Eles têm o mesmo grau de importância. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muita gente se preocupa apenas com o instrumento. Isso é muito comum. A gente olha instrumento bom, bem ajustado, cavalete bom, cordas sendo trocadas periodicamente e o arco. Nem clica para o arco, não toca a crina, é o pior arco. O arco está muito abaixo do nível do instrumento. Veja bem, o arco é um segundo instrumento. Nós já falamos aqui, o luthie, o liutai, ele constrói um instrumento. O arco é construído pelo arquetai ou arquetie. Então, é uma outra profissão. Claro que elas estão irmanadas. Mas quem constrói o arco é um. Quem constrói um instrumento é outro. É muito difícil uma pessoa que trabalhe com a construção dos dois. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que é difícil. O que acontece? É comum, sim, quem faz restauro nos dois, manutenção. É o meu caso. Mas trabalhar com construção ativamente... Falar, eu sei fazer. Tá. É muito comum luthies que sabem fazer arcos e arquitetais que sabem fazer o instrumento. Mas trabalhar ativamente, não. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, o que que acontece? Por isso eu faço esse vídeo. Dê importância ao arco. Os Antônio Stradvares, os grandes Stradvares, só foram alcançar o seu apogeu sonoro décadas depois com os arcos François Turt. Turt foi quem elevou o arco ao nível magistral. Nem pensado naquela época. Depois tiveram alterações por esse ator e nós vamos falar em outros vídeos, né? Nós vamos fazer aqui a história dos grandes luthies, dos grandes arquetaios e vamos nos aprofundar mais nisso. Ou seja, o instrumento é um segundo arco. Não negligenciamos o arco. Você precisa ter um bom instrumento, bem ajustado e um bom arco, bem inclinado. Eu espero que com este pequeno resumo eu tenha esclarecido a quem perguntou sobre o grau de importância dos dois, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar. Legenda por Sônia Ruberti